Oi gente, tudo bem com vocês? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resume News e deixar o seu like. Saiba o que vai acontecer no capítulo de topíssima desse dia 1º de outubro. E roda a vieta! Já estamos de volta gente! No capítulo 96 de terça-feira e 1º de outubro, Antônio recusa a ajuda de Sofia e diz que o incêndio foi causado por Paulo Roberto. Ela fica surpresa e diz que irá descobrir o culpado. Antônio pede para Sofia sumir de sua vida. Paulo Roberto fica pasmo diante da sua moto em chamas. A médica avisa que Rafael acordou. O rapaz questiona um pai que avisa que jamais colocaria a vida do filho em risco. Bruno conta a Gonçalo que foi ele quem colocou fogo na moto de Paulo Roberto. Gonçalo diz acreditar na inocência de Sofia, mas Bruno diz que ela tem culpa. Graça pressiona Edson. Ele diz que pegou uma carona de moto com um amigo, Gonçalo. A policial pede para o rapaz ligar para esse amigo para confirmar a história. Graça os ouve no telefone, mas Gonçalo diz que não pode ir até a delegacia. Ela pede para Edervaldo conseguir um mandado de intimação para o amigo de Edson. Antônio conversa com o Gabriel e diz que fará Paulo Roberto pagar todo o mal que fez a sua família. O reitor recebe uma nova caixa misteriosa. Ele vê um pedaço de tecido azul queimando envolvendo o boneco. Sofia entra de surpresa na sala de Paulo Roberto e ufraga com a caixa aberta. Sofia acusa o tio de ser o chefe do tráfico do Veludo Azul. Comente aí, você acredita que Paulo Roberto é mesmo o chefe do tráfico do Veludo Azul? Deixe os seus comentários. Ficando por aqui gente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Ativa a notificação no sininho para que o YouTube possa lhe avisar sobre novos vídeos. Se desejar, pode compartilhar esse vídeo. Obrigado pela atenção e até mais. A notificação no sininho para que o YouTube possa lhe avisar sobre novos vídeos.